Aqui cuia, toda hora novidade Venmo lá, venmo lá, baby, venmo lá Dentro da pari com a minha troca, chama-me troll Liando um jeito esquisito, ela me disse, moço me cola No jeito malandro ativado, hoje não maio, é caso mola No toque nos ligas na beca, que hoje o que Lima promete Já fiquei perdido só com as curvas dela Quando me encontrei, dama com a Leiteia Já tinha certeza que sobrou tudo dela Vem lá, venmo lá, venmo lá, baby, venmo lá Relaxado no moco pico, recebo um fone do nigga Dandy Ele disse que tá no clube, todas elas já tão na rede Espera aí, vou tirar um banho, vou te aparecer, nigga, tipo um gato estranho Tá rolimpo, só que é do puto no ponto Já liguei pro Wallet, nigga, disse, já tá pronto Todas as setama, we vão conhecer o pronto Não cheguei no clube, uma delas na minha cola Hoje é mola, mola, tem dama pra toda tropa É nóis, é nóis, me criticas a manhã Porque hoje eu não te ligo Vem teu telefone, tô comendo meus amigos Diga, tá tranquilo, só falamos a manhã Só falo contigo, se asunto foi mola Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, baby, vem Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, baby, vem lá, eh Purchase your tracks today For more information, visit www.bbbbbb.com